Teve um dia, tava tão cansada, brinquedo tudo espalhado, eu olhei pra aquilo tudo, era 8 horas da noite. Eu falei, não, vai todo mundo pra cama, até o marido. Eu confesso, eu peguei o relógio, adiantei pra 10 e meia, falei, filha, vamo dormir. Sabe o que eu fiz? Nada. Coloquei meu roupão, deitei no meu sofá e fiquei relaxando. Preciso desse tempo, eu sou humana. Guaraná Antártica, mãe que tira um tempinho é coisa nossa. Alguém vai me entender nessa vida. Tchau.